E aí galera, vou mostrar aqui pra vocês o filhote dos homens de todos os homens que nasceram aqui. Aqui tá o filhote dos homens não russo. Então aqui os três filhotes que nasceram. De todas as que estavam grávidas, só esse daqui. Só esse filhote sobreviveu. Os três filhotinhos aqui estão, acho que com oito dias. Deu um pequenininho aí. Vamos parar aí com o meu dedo. Aqui ó. Então eu vou fechar aqui que é pra me estressar. Ela poderia até matar o filhote. Aqui, eu vou mostrar. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Essa daqui. Eu tive que colocar ela nesse vaso pequeno, porque ela tava fugindo demais. Ela já ficou nessa gaiola, já ficou naquilo e ela foge de tudo. Aí eu tive que colocar aqui, por falta de... Porque tava assim, outro lugar. Mas eu vou trocar ela. Aqui, eu não sabia que ela tava grávida. Ela foge tanto que... E uma na surga, ela ficou grávida e eu nem sabia que ela tava. Ela só teve quatro filhotes. Tem todos os quatro filhotes. Deixa eu ver. Eu acho que todos vão ser cinza. Ou cinza o quê? Cinza não. Acho que todos vão ser... Vermelhinho. Porque não tem nenhum do olho... Do olho... Do olho... Vermelhinho. Aí eu acho que vai ser tudo assim, marrozinho assim. Eu não sei o dia que nasceu, mas provavelmente deve ter uns três dias. E aqui tá aqueles filhotes que eu mostrei pra vocês. Aqueles que eu acho que teve onze filhotes. Aqui, ó. E galera, eu tô... Eu fico animado porque, ó... Nasceu filhotes preto. Nasceu filhote panda. Filhote de panda. E... Só... A mãe é ela, ó. A mãe é... A vermelhinha. E... O pai... É ele aqui, ó. Provavelmente os pais dele aí... Deve ser... Deve ser panda e essa coi. Porque os filhotes dele... Nasceu tudo panda. Ó. Aí, agora... Eu vou ter hamster preto. E aí... Ela é esse... Filhote de cílio angolá com... Essa cílio é normal. Ui! Ela quase me mordiu aqui agora. Filhote... Porque eu tô mexendo no cílio dela. Aí tem um cílio por aí. Ela tá querendo pular em minha mão. Tem que eu tô mexendo no filhote aqui, né? Vou pegar um aqui só pra vocês verem. Aqui, ó. Deve ter... Deve ter... Deve ter... Acho que ainda deve ter uns... Onde o filhote, porque tem muito. Então deve ser... Acho que... Acredito que nenhum morreu. Aqui, ó. Eita! Eita! Eu tive que... Eita! Acho que não aconteceu nada, não. Pronto. Valeu, galera. Eu não vou mostrar muito aí pra não estressar ela. Valeu. Se inscreve aí no canal, deixa o like. E... Valeu.